É? 3 e 4 Uish Fica B lá Espera que é isso, espera que é isso, espera que é isso Só vai Vou bangar Oh, sério isso ali? Oh, vai tomar no cu, véi Dá pé, dá pé, HP Vizendo que acontece que ele consegue, amor Oi, history, você é retardado, cara, para, mano Quer bang fundo, quer bang fundo, HP?